Passou pelo Curitiba, olha aí. Só um instante, chegou, vai pintar o gol, clareou, boteu, tá lá! Gol! De La Torre! Der espaço, CSA, saiu livre, o De La Torre faz a festa! O goleirão Juan tentou fechar o ângulo, torcedor do CSA, feliz da vida nas arquibancadas do Rei Pelé, condição normal, na frente, claro que a vitragem vai analisar pra confirmar o gol, De La Torre, o número 9, 1 para o CSA, 0 para o Brusque, vai lá, Raíl Monteiro! Na terceira chance dele, né, faro de artilheiro, dessa vez não falhou, tinha perdido outras duas ocasiões, consegue anotar essa e o CSA muito merecidamente sai na frente, né, criou as melhores oportunidades, De La Torre marcando aí seu décimo sexto gol na temporada, se aproximando também entre os artilheiros da Série B, tem quatro gols agora na segunda divisão, é uma jogada rápida, né, a saída da defesa pro ataque em poucos toques, saiu na cara do gol, teve muita paciência, tranquilidade. Chegando aí, toma levantamento, segundo pau, subiu, vai voltar o rebote, olha o gol do empate, tá lá! GOOOOOOOL! É do Brusque! Tá a bola parada, ele apostou, cruzamento, vacilou a defesa do CSA, vocês tão vendo ali no lance, todo mundo comemorando, fechando o grupo ali, empata o jogo, o Brusque, tá lá, festa, goleiro, só acompanhou, tomem a jogada aí, ó, na confusão ali, e sobrou o Marcelo, clareou, preparou, e o arremate foi feito, teve um desvio no zagueiro ainda, vamos ver o que o árbitro vai dar, né? A intenção do jogador do Brusque, uma pancada, hein? Falhou na marcação, e o gol do empate, hein? Garcês! Você falava dele, foi lá e empatou. Bateu bonito, né, na saída do Thiago Rodrigues, e a gente destacava pouco que o CSA, o Brusque, melhor dizendo, tem muita dificuldade em criar, como no lance do gol, por exemplo. E o apoio dos dois zagueiros, né? Escapa pela direita, chegou o CSA, pode ser mais uma oportunidade, vai pintar o gol! Tá lá! Ter de novo, De La Torre! Gol! É do CSA! Finalzinho do primeiro tempo! O oportunismo agarra a disposição, De La Torre marca o segundo gol dele, só que o árbitro tá ali, ó, reclamando de impedimento, e mandou seguir, vai confirmar. Aí, Monteiro, posição normal, falhou o zagueiro! Falhou o zagueiro, posição legal! De novo, a bonita inversão do Hernandes, né? E o Didira chegando bem lá do lado direito pra fazer o cruzamento, e ele enxerga muito bem, né? O De La Torre que vinha com um raio de trás. Entrou bem, finalizou com qualidade, mais uma na conta dele, né? Marcando o décimo, sétimo gol dele na temporada, quinto nessa Série B. Cristóvão, investida, com perigo, Yuri, vai voltar o rebote, bateu o cruzado, e o golaço tá lá! Gol! É do CSA! O Bessinho do segundo tempo faz a festa, o torcedor é laguano. Tá aí, ó, marca mais um gol. Agora é fundamental, né? Fundamental a gente destacar que essa oportunidade chegou, fez um, dois, e concluiu, Yuri! Número 25, Yuri! Bate cruzado! Pegou bem na bola! Indefensável para o Juan! Três para o CSA! Um para o Brusque, Raio Monteiro! O Yuri, que dos volantes, é aquele que chega mais, né? Enquanto o Giovani organiza mais o passe, o Yuri se aproxima, se projeta. E foi muito tão difícil. E vem mais! Cajá, uma pancada, golaço! Tá lá! GOL! GOLAÇO DO RENATO CAJÁ! Por tudo que ele fez no jogo, hein? Ele é o dono do time. Uma pancada de pé esquerdo. RENATO CAJÁ! Quatro para o CSA! Um para o Brusque! Que golaço dele! É o dono do jogo, é o dono do time. Golaço! Veja, ó, uma pancada, deram espaço. Um chutaço para a esquerda do Juan. 4 a 1, CSA! Aí, Monteiro! Que pancada do Cajá, né? Para coroar um belíssimo jogo do Camisa 10. Chutaço de fora da área. Ele vem muito bem, armando as jogadas, criando a ocasião.